Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitech. No vídeo de hoje, vamos fazer uma comparação entre essas duas torres de som aqui, gente. A Lenox CA370 e a LG RN9. Segundo informações da Lenox, sua caixa amplificada CA370 tem 1000W de potência RMS, enquanto que a LG Exiboon RN9 tem 2000W RMS, segundo a LG. E como essas informações de potência nem sempre são verdadeiras, vamos ver na prática qual delas oferece a melhor qualidade sonora. Por isso, já vai deixando aquele super like nesse vídeo. E por favor, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. E deixe também qualquer comentário aqui, gente, e, né, dê sua opinião qual dessas caixas tem o melhor custo-benefício e qual tem a melhor potência, ok? E não se esqueça também, gente, de ativar o sininho das notificações, ok? Então vamos começar primeiro com a Lenox CA370 e, na sequência, vamos tocar a LG RN9 Exiboon. Música 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 You are breaking everything 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 You are breaking everything